E agora vem dizer, morena, que você não quer ser mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar nos braços de um outro alguém E agora vou dizer, morena, que o passado não é mais nenhum problema Estou fadado a sonhar acordado, pensando em te ver sorrir Sabe, eu sei que errei quando eu te escondi a verdade E demorei, mas tô aqui, a saudade não me deixou te esquecer Não é assim que tem que ser, é o fogo da lembrança que me aquece Já fiz de tudo pra que um dia cê regresse Me declarei como se fosse numa prece E se eu pudesse, faria você feliz E agora vem dizer, morena, que você não quer ser mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar nos braços de um outro alguém E agora vou dizer, morena, que o passado não é mais nenhum problema Estou fadado a sonhar acordado, pensando em te ver sorrir Eu me lembro de nós dois juntos feitados na sua cama Minha camisa te servia de pijama E a gente ria sem parar, pensava em se casar E aquele beijo lá pra fim do julho Se fez lenço em meio a tanto barulho Eu sei que errei e me arrependo, mas te juro Não vou viver se não te namorar E agora vem dizer, morena Que você não quer ser mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar nos braços de um outro alguém E agora vou dizer, morena, que o passado não é mais nenhum problema Estou fadado a sonhar acordado, pensando em te ver sorrir E agora vem, que o passado não é mais nenhum problema Sabe lá quem vai Nesse leve trás Ser feliz ao te dizer Te amo E agora vem dizer Morena Que você não quer se levantar minha pequena E que prefere Vire e acordar Nos braços de um outro alguém E agora vou dizer Morena Que o passado não é nenhum problema Estou fadado A sonhará acordado Pensando em te ferir sorrir Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Volte de ser morena